Então, a gente tem os estágios, são disciplinas, esses estágios, eles têm algum determinado número de horas que o aluno tem que cumprir, porém o estágio não oferece uma imersão quase que total do aluno dentro da escola. No caso da residência pedagógica e do PIBID, a gente tem a imersão do acadêmico de licenciatura dentro da escola, com o maior contato com os estudantes do nível médio e do nível fundamental na rede pública de ensino. Atualmente, eu sou coordenadora diária do programa de iniciação à docência, também conhecido como PIBID. O programa consiste nessa ida do aluno, do nosso aluno aqui de graduação até a escola, onde eles têm a oportunidade de vivenciar um pouco da realidade escolar. Então, na escola, eles podem executar projetos, participar de feiras de ciências, por exemplo, como monitores e auxiliar nas aulas dos professores da escola, porque eles são supervisionados por professores de ciências ou biologia, do ensino fundamental ou médio, dentro da escola. Então, esse professor supervisor, em conjunto com o coordenador diária, que no caso sou eu aqui, nós vamos fazendo atividades para que esses alunos possam, então, viver essa experiência escolar. Meu nome é Vânia, sou professora e coordenadora diária na escola Cabral do Mundo de Barros, me formei na UFMS e, por enquanto, leciono a disciplina de ciências, o sexto até o nono ano. E por que a senhora acha que o PIBID é importante para a formação docente? Acreditou de forma crucial, extremamente essencial para o acadêmico entrar na realidade da escola, conhecer o dia a dia dos alunos, o dia a dia do professor também, como que funciona a questão de planejamento. Eu decidi participar do programa justamente para ter esse contato com os alunos na escola, né? Tentar colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu durante a graduação, nas práticas de ensino, né? Justamente porque o nosso curso é de licenciatura. Tem sido uma experiência, não como eu pensei, mas, assim, uma experiência boa, né? Para fazer eu amadurecer nessa parte, tipo assim, de produzir atividades e tal. Tem sido um desafio, né? Mas a experiência, ela é única. No começo foi difícil, por conta da pandemia, foi tudo em ED. Nós fazíamos mais tarefa em ED, não tinha aquele contato com o aluno direto. Começamos a ter recente esse contato com o aluno direto. Estamos conhecendo uma realidade diferente daquela que poderia ser se fosse na prática. Então, quando eu falo diferente, quero dizer que o ensino, ele remoto, ele nos proporciona uma visão diferente do que seria estar na escola. A gente não está indo na escola, né? Por conta da pandemia da Covid-19. Mas a gente tenta explorar as diversas tecnologias da informação para a gente levar esses conteúdos com mais qualidade para os alunos. Então, a gente produz esses materiais, materiais audiovisuais, né? De diversas áreas da biologia. A gente caminha para o professor, o professor aprova. E aí sim, esse material é disponibilizado para os alunos, né? E a primeira vez que eu fui numa sala de aula para ter o contato direto com o aluno foi diferente, foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tive essa experiência de ter o contato direto com eles. Então, era só em ED, né? Foi muito legal ver eles nos chamando de professor, querendo tirar dúvidas. Nós podemos mostrar o conhecimento que nós recebemos durante esse tempo para eles. E também aprender com eles, porque eu aprendi que na sala de aula você não só ensina, como aprende com os alunos também. O modo como a gente operava na escola, as atividades que eram realizadas, e o brilho e a manhã dos estudantes significou muita coisa para a gente, porque a gente, além de estar dentro da escola, vivenciando e participando, a gente começou a ver o quanto uma aula diferenciada tem muito mais valor do que uma aula tradicional, uma aula comum. e então isso foi de grande valia, porque não só como experiência, mas como um desafio.